Há dois dias atrás, chegou uma caixa animal de presente aqui em casa, toda embrulhadinha, toda bonitinha. Eu abri, e diga-se de passagem, tinha uma caixa dentro da outra, e outra dentro da outra, e outra dentro da outra, e um milhão de caixas, uma dentro da outra, eu fiquei louco pra abrir isso. Mas quando eu finalmente terminei de abrir, eu entendi que eu tinha sido muito privilegiado nesta vida. O Tech Nerd é um dos primeiros canais da América Latina a ter acesso a um dos produtos mais animais do ano de 2019. Eu fui um dos primeiros escolhidos a receber em mãos o Galaxy Note 10 Plus, o smartphone mais poderoso e absurdo da Samsung, com 12 GB de RAM, novo chipset da Samsung, tudo que a Samsung tem a oferecer, caneta SP, melhor tela do mercado, enfim, uma máquina, um monstro, um colosso, um titã, e eu sou um dos primeiros a testar esse produto. Então, muito obrigado, Samsung, eu vou te contar depois de dois dias como meu aparelho principal, levei pro evento, tô com os meus chips aqui, tô usando ele como meu aparelho principal, eu vou te contar todas as minhas impressões nesses dois dias de uso. Vem comigo! E olha, eu já quero começar dizendo que esse smartphone me deixou tão sem palavras, que é difícil começar o vídeo com um raciocínio lógico, então, vamos tentar pegar meu raciocínio por partes. Começando pelo design, o smartphone é muito bonito, e eu gostei muito da cor Aura Glow, teve gente que odiou a cor, eu fui no evento de lançamento, eu tava no evento hoje de lançamento da Samsung e do Note 10+, e muita gente que pegou esse smartphone pela primeira vez achou a cor bem bizarra. Além dela ser um imã de marca de dedo, que eu também fico um pouco nervoso, é uma cor muito maluca, é tipo aquela cor de CD, pra você que é um pouco mais velho, você sabe o que é um CD-ROM, né? É uma cor de CD, é uma cor muito psicodélica, é uma cor muito maluca, eu gostei bastante, a Samsung chama essa cor de Aura Glow, mas ela vem de Note 10+, numa cor branca também, e numa versão preta, pra quem quiser uma coisa mais sóbria. Esse produto é muito bonito, e falando de design, ele é o que eu já esperava de um Note, eu usei o Note 9, e imaginei que o Note 10 fosse seguir uma linha bem parecida. É um smartphone grande, quadrado, robusto, todo feito de vidro, dessa vez ele é feito todo em Gorilla Glass 6, ele pesa 196 gramas, então não é o smartphone mais leve do mundo, é um smartphone que tem 7.9 milímetros de espessura, também não é muito fininho, mas não é muito grosso, e é um smartphone interessante, porque ele tem uma telona gigantesca, de 6.8 polegadas. Deixa eu só, olha essa tela, irmão, olha o tamanho desse display. E a coisa que deixa mais impressionante, é que a Samsung conseguiu remover o espaço físico, da câmera, do buraquinho da câmera, porque quem viu o Galaxy S10e, por exemplo, ou o S10 normal, viu que ela tem uma câmera só, uma furação de câmera, e o Plus tem duas, e esse cara tem uma furação muito menorzinha, que a furação do Galaxy S10e. A Samsung conseguiu uma baita evolução de engenharia aqui, e olha que aproveitamento de tela estupendo, a gente não tem borda quase nenhuma em cima, zero borda do lado, e quase nenhuma borda embaixo. O aparelho é muito sólido, muito bonito, a pegada é muito boa na mão, pena que a Samsung não manda capinha, já fica a crítica aí, é um aparelho muito caro para não mandar capinha, mas talvez a Samsung entenda que esse aparelho seja voltado para um ramo meio corporativo, e as pessoas vão acabar comprando uma capinha de couro, daquela de tiozão. Eu discordo um pouco, e depois eu vou contar porque eu acho que o Galaxy Note, não é mais um aparelho de tiozão corporativo, e a própria Samsung tem culpa nisso. Mas a pegada é boa, eu estou gostando bastante, eu gosto de aparelho grande, eu tenho mão média, minha mão não é grande nem pequena, minha mão é média, mas a pegada é boa, me agrada bastante, não é um aparelho extremamente confortável, até pelas quinas finas, por conta do vidro curvado, mas é um aparelho que eu me sinto seguro, já que a Samsung inclusive manda de fábrica uma peliculazinha, ela manda uma peliculazinha muito pertinente de plástico, e isso ajuda bastante, não arranquem a película, é uma película de fábrica, que é muito melhor que as películas que você compra por aí, a película já vem dobrada, cobre o vidro inteiro, então isso é muito interessante. É um aparelho muito bom, pegada muito bacana, na parte de trás a gente tem o conjunto de câmeras quadrópulas, são três câmeras alinhadas aqui em cima, a clássica câmera f1.5 barra 2.4, de 12 megapixels da Samsung, a mesma que a gente encontra no Galaxy Note 10 normal, e a mesma da S10 Plus, a câmera wide angle também, e a de 16 megapixels, e a câmera de 2 megapixels de zoom aqui embaixo, também f2.2, para você dar zoom, e uma quarta câmera dessa vez, que é uma câmera de, é um sensor de profundidade na verdade, é uma câmera avançada de profundidade. Falando em especificações, esse cara aqui é um autêntico top de linha, ultra, 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 ultra premium, é um tanque de guerra, é um monstro, e nada vai ter problema para rodar nesse cara. A gente está falando de um smartphone, com um processador próprio da Samsung, o Exynos 9825, que é diferente do 9820, que está lá no Galaxy S10 Plus, que tem clocks absurdos de 10x 2.7 GHz, é um processador octa-core, que tem 7 nanômetros, é um novo processador da Samsung, para competir diretamente com o Snapdragon 855, e realmente é um chipset muito poderoso, eu já fiz benchmark dele, o benchmark é altíssimo, o processador é muito poderoso, e aí a gente ainda vai ver como é que a bateria vai aguentar, porque eu já vou contar para vocês como é que a bateria foi esses dois dias. Mas eu rodei tudo, tá? Rodei tudo que eu tenho, eu tenho poucos aplicativos, aplicativos básicos como Telegram, Facebook, jogos como Brawl Stars, meus jogos são Brawl Stars, Fortnite, que roda muito bem, liso, sem nenhum problema, eu jogo o Ark, eu jogo o Asphalt 9, eu jogo Vainglory, eu jogo PUBG no máximo, e todos os jogos rodaram bem, não tem nenhum problema, não tem nenhuma dificuldade desse cara, não sentindo um tipo de travamento, até porque esse cara tem 12, eu disse 12 GB de RAM, todos os GB de RAM DDR4X, da melhor qualidade, memória super rápida, memória interna, o FS 3.0, então tipo, é absurdo, é absurdo o quanto o smartphone é rápido, e ele bateu inclusive o iPhone XS Max, que era um smartphone campeão de velocidade, naquele teste de abertura e fechamento de aplicativos, então o Note 10 Plus, não sei se é o mais rápido em benchmarks, mas hoje em dia, é um dos mais rápidos do mundo, em abertura e fechamento de aplicativos, então ele é muito otimizado, mas a gente vai ver como é que essa otimização se sai, com alguns aplicativos diferentes aí, já que é a plataforma Exynos, e não a Qualcomm, não sei porque a Samsung trouxe, mas enfim, escolha essa Samsung, mas será que a gente precisa mesmo, de toda essa potência no smartphone hoje em dia? Será que o Note 10 Plus, não é um grande exagero, um grande overkill de potência? Eu acho que sim, mas a tela pode ser uma das grandes culpadas, pelo upgrade de potência aqui no Note 10 Plus, a gente está falando de um display, muito difícil de ser alimentado, é um display de resolução WQHD Plus, ou o famoso 2K Plus, com resolução 19x9, com 495ppi de densidade, e é um display Super AMOLED dinâmico, com HDR10 Plus, a lista é longa, eu sei, é o melhor display do mercado, não tem nem o que falar, e é por isso que para a GPU e a CPU alimentarem tudo isso, a gente precisa de bastante poder gráfico sim, aqui a gente tem uma GPU da Mali, uma placa de vídeo Mali, já que a gente não está usando o Snapdragon, e o conjunto todo é bem honesto, todos os jogos que eu joguei ficaram de boas, joguei Fortnite, joguei PUBG, joguei Asphalt 9, joguei Brawl Stars, joguei Cyber Hunter, e todos os jogos rodaram liso, sem travamentos, sem problemas, e com taxas de load muito rápidas, já que a Samsung está usando uma memória UFS 3.0 aqui, uma memória interna de leitura, que no caso aqui é de 256 GB de armazenamento, o que faz com que os dados e os aplicativos sejam lidos até 10 vezes mais rápido que as memórias normais, enfim, esse cara é um monstro em todos os aspectos, ele é muito rápido, e também a Samsung coloca outros modos interessantes, como modos de inteligência artificial, Doodle AR, que são modos onde você usa o sensor de profundidade para fazer desenhos em tempo real, que gasta uma bateria absurda, e gasta um baita processamento nisso, e a gente tem, claro, o modo Dex, que é o modo onde você transforma esse cara num computador, então a Samsung fez bastante foco na campanha para mostrar que esse cara pode ser um console de games, pode ser um computador, porque você espeta o cabo dele e transforma ele num Dex, e inclusive o Dex hoje é compatível com o Windows, você pode espetar esse cara no USB, celular, no computador USB, e você abre um segundo sistema operacional em cima do seu Windows ou do seu Mac, é fantástico, ou você liga esse cara direto no monitor, e ele vira um Dex, que é um port de Linux, onde você pode fazer coisas muito legais, como, sei lá, até editar foto, editar vídeos curtos, responder pessoas na rede social, responder e-mail, para produtividade, o Dex é muito da hora, e eu já usei ele algumas vezes e gosto bastante, esse cara precisa ser poderoso, ele precisa enfrentar qualquer desafio, e eu vou descobrir quais são as fraquezas dele logo logo, mas eu já descobri uma, e eu preciso comentar com vocês, a primeira fraqueza que eu descobri do Note 10 Plus é a bateria, pois é, a gente tem uma bateria aqui bem grande, de 4.500 mAh, mas como eu te falei, a tela é grande vilã disso, e o chipset é um chipset novo, feito em 7 nanômetros, que era para ser mais eficiente, e é, só que ele é mais potente, e o 9825 está um pouquinho gastão demais para o meu gosto. Não que seja uma bateria horrorosa, e que eu não consiga chegar até o fim do dia, pelo contrário, eu consigo sim chegar até o fim do dia, mas eu percebi que com os meus dois chips, 4G, e tela no brilho automático ligado, esse cara chega até o fim do dia, mas não consegue me levar até o fim do segundo dia, coisa que eu conseguia fazer com o Galaxy S10 Plus, coisa que eu conseguia fazer com o P30 Pro, com facilidade, acho que esse cara precisa sim de um upgrade de software, inclusive, claro, a gente tem que entender que o novo chipset da Samsung 9825 é novo, é um chipset que acabou de sair do forno, feito em 7 nanômetros, ainda precisa de uns tapas, e acredito que a Samsung vai sim dar esses tapas, ajudando aí o Dozen on the Go a melhorar a bateria, mas a bateria está fazendo mais ou menos aí umas 6 horas de tela, é um número muito satisfatório, mas para um aparelho desse calibre, eu esperava um pouco mais. É o meu único ponto negativo, eu acho que o aparelho está acertando em tudo por enquanto, mas eu sinto que ele precisa de bateria, e eu vou dar esse feedback pessoalmente para o pessoal da Samsung, talvez um bom tapa no firmware do aparelho, ou até no software, inclusive, acho que com updates comuns, over the air, conserta esse problema, e você tenha mais bateria, porque eu passei isso com o S10 Plus, no S10 Plus, quando eu comprei, a bateria estava fenomenal, durando absurdos, e aí ele atualizou, e a bateria ficou um lixo, aí depois atualizou, a bateria voltou a ser ótima, aí ele atualizou mais uma vez, a bateria ficou mediana, então alguns updates podem corrigir alguns problemas, e zoar outros lá na frente, normal. E você que está curiosinho com fotos, eu vou deixar na tela passando, algumas fotos que eu fiz nesses dois dias, inclusive fotos que eu fiz hoje, no evento de lançamento do Note 10, lá na sede da Samsung, vou deixar algumas fotinhos, e selfies passando para vocês, fotos que eu tirei no modo wide angle, com a câmera normal, com o modo desfoque, com o modo noturno, selfies com o modo retrato, então eu vou deixar algumas cenas passando, é cedo para julgar, mas eu acho que a qualidade aqui, é superior ao Galaxy Note 10 Plus, por exemplo, eu acho que o Galaxy Note 10 Plus, ele está melhor sim, ele tem o mesmo sensor, mas provavelmente ganhou upgrades, na forma do pós-processamento das fotos, e eu sinto um pós-processamento, mais bonito, um modo retrato muito melhor, inclusive, o modo retrato da frontal, está muito melhor que o S10 Plus, que tem duas câmeras, uma dedicada para o modo retrato, isso é uma coisa que a Samsung, melhorou muito aqui, e a gente tem um produto, que realmente precisa aprender, ainda algumas coisas, vai se adaptando, conforme o tempo passa, todo smartphone passa por esse processo, eles não nascem sabendo, por isso que tem muito machine learning, no produto, mas as fotos estão excelentes, logo de cara, gosto muito do que a Samsung, faz as fotos, porque ela coloca o mesmo balanço, de branco nas três lentes, o vídeo com o modo retrato, é muito maluco, enfim, fica na tela algumas fotos para vocês, então Tecnerds, é basicamente isso, eu estou gostando bastante do produto, é um smartphone com uma tela fantástica, com desempenho muito bom, com uma cor bem hipster, com câmeras muito sólidas, com uma câmera frontal, que me deixou impressionado, quer saber dos stories do Instagram, que eu sei que vocês querem muito saber, porque esse aparelho tem um modo dedicado, para stories do Instagram, me sigam no arroba rodicaro, e toda vez que vocês virem stories, meu lá escrito with galaxy, na parte de cima, eu estarei fazendo esses stories, com o Note 10 Plus, para vocês verem a qualidade, então a qualidade está muito boa, eu que uso muito o Instagram, estou adorando, e para você que é criador de conteúdo, e quer um produto para criar conteúdo, não tem melhor, esse aqui provavelmente, é o aparelho definitivo para isso, se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, e me passa feedbacks do meu vídeo, faltou alguma coisa, sentiu que eu deixei passar alguma coisa, eu estou só dois dias usando ele, usei bastante internet, está tudo rodando muito bem, nenhuma reclamação, a não ser a bateria, que eu não achei que está tão boa, e a Samsung precisa sim corrigir, a bateria está bem constante, está drenando um pouco rápido demais, não sei se é culpa do chipset, se é culpa do software, vou descobrir ainda, mas meu feedback já está sendo passado, para a Samsung, então, gostou? Curtiu o produto? Fica tranquilo, porque no canal, a gente vai ter uma playlist bem bacana, e o review dele sai em breve, para vocês, tá bom? Um grande abraço, se inscreve aí, volta lá em nós, no Prêmio Influência Me, um grande abraço, e até o próximo vídeo.